Eu não pensei que isso fosse acontecer, você existe, como eu não pensei que respirasse, usasse terno e tivesse essa cara, bom, prazer, Eric, toda a minha vida, eu tentei não pensar em você, eu tentei fingir que você fugiu, fugiu pra sempre, eu tentei pensar que você não esqueceu de mim, meu pai, tem você na minha frente agora, um ser humano com pelos tão castanhos quanto os meus, sabe que você tem um filho, é, e levar ele pra passear, andar de pedalinho na lagoa, e tomar sorvete com ele, e de repente perceber que ele tem os mesmos olhos dos meus, e que no fundo, no fundo, o análise dele tem alguma coisa do meu, eu só queria você do meu lado, desde o início, entende? Eu queria que você tivesse me levado pra um hospital quando quebrei o pé, queria ter escutado você abrir a porta de casa, qualquer dia, qualquer horário, noite, que eu queria não ter chorado no dia dos pais, mas eu não tive, eu não tinha vontade de levantar da cadeira e procurar uma pessoa que nunca se importou em saber se seu filho estava estudando, comendo chocolate ou se drogando numa esquina, por que esperou tanto tempo, por que deixou que eu sentisse sua volta durante minha vida toda, por que que esperou 26 anos, eu me sinto um monstro perto de você agora, um monstro quer te engolir, você, um pintinho com medo do gavião, pai, pai, essa palavra não entra, eu nunca vou conseguir te chamar de pai, eu nunca vou conseguir te perdoar, tá difícil pra mim, eu não sei se quero te ver de novo, eu não sei se quero ficar acordado pensando nisso, eu acho que não, bom, se cuida, desculpa. Obrigado.